Atenção Eliana, compareça ao carro de loucura de amor. Temos homenagem com muito amor e com muito carinho para o seu coração. Atenção Eliana, compareça ao carro de loucura de amor. Temos homenagem com muito amor e com muito carinho para o seu coração. Primeiramente, boa noite. É com muito prazer que nós da equipe Love Calla, loucura de amor, estamos aqui para dizer o quanto a senhora é amada, querida e muito especial. Gostaria de pedir aquela salva de palmas por gentileza. E eu gostaria de pedir para todos vocês, por gentileza, vim mais para, juntinho da nossa homenageada, para juntos, a gente cantarmos parabéns para a nossa aniversariante, porque ela merece. Quero pedir para todos da família, juntos, no parabéns, porque ela merece. Vamos lá, bem animados. Parabéns pra você, essa barra querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa barra querida. Vamos lá mais uma vez agora, todos juntos e reunidos. Muita felicidade, muitos anos de vida. Aquela salva de palmas de imposto especial, porque ela merece. Helena, ouça com muito amor e com muito carinho uma música especial para o seu coração e uma mensagem que foi escolhida repleto de muito amor, muito carinho, em forma de gratidão pela mãe, avó e irmã maravilhosa que você tem sido e é nas vidas de cada um dessas pessoas que aqui se encontram. Cheia de mania, toda bendada, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar, essa que é a barra quer gostar de você, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. Você comemora mais um ano da sua existência, você é uma pessoa muito especial e se olhar ao seu redor, estamos todos querendo lhe dar aquele abraço bem forte e dizer a você feliz aniversário. É natural, pois você é uma pessoa muito querida dessas que a gente encontra para conversar e nem se importa em ver o tempo passar. Gostaríamos sinceramente que soubesse que nós te amamos muito, torcemos muito por você, pela sua saúde, pelo seu sucesso, pela sua felicidade. Desejamos a você um dia repleto de boas surpresas e muitas alegrias. E saiba que pode contar com cada um de nós que você sempre terá um lugarzinho especial em nossos corações. Te amamos hoje, amanhã e queremos te amar para sempre. Parabéns, você merece. Parabéns, você merece. Uma música especial com muito amor e com muito carinho para o seu coração e mais um recadinho. Porque você é a melhor mãe que o filho possa ter ao lado. A melhor sogra também. A melhor sogra também. E a melhor avó também. Eu não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas. Mãe, queremos agradecer a sua amizade, o seu apoio, a sua mão. Que nunca deixou de amparar os nossos passos, nossas vidas. E agradecemos, mãe, pelo carinho que sempre lhe dedicou a nós. Pela palavra de Deus que nos ensinou, pelas razões de sobra para te amar tanto, tanto. Cada dia que passa você se torna mais amiga. Se torna o nosso melhor exemplo. A nossa maior referência de vida. Feliz aniversário. Que Deus possa recompensá-la por tudo. Por todos os dias que tem nos dedicado a sua atenção e o seu apoio. Que o Pai Todo-Poderoso continue abençoando sempre. Te protegendo. E continue enchendo de luz esse seu coração cheio de amor e de sonhos. Parabéns, mãe, pela família que somos. Pelo amor imenso que sentimos por você. Afinal, foi esse seu coração que nos ensinou a te amar tanto assim. E esse dia hoje é todo seu. Parabéns por hoje ser o seu aniversário. E por todos os dias que tem nos dedicado. Parabéns por ser essa data tão especial para uma mãe tão digna como você merece. Mãe, nós te amamos muito. Você merece. Mãe, nós te amamos muito. Mãe, nós te amamos muito. Aquela salva de palmas porque ela merece Hoje é um dia tão especial pra você E noção dessa música tão especial Eu gostaria de convidar todos os filhos da nossa homenageada aqui do meu lado Maria, te agradeço Tudo que me fez Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo eu cuidava de mim Me ensinou tudo que eu sei E muito mais E agora é hora de dizer O que aprendi Me amar Tudo que passou por mim Ninguém vai passar Quando o filho ou a filha é corajosa que vai dizer aqui ao vivo O quanto ela é amada, querida e especial Na verdade é muito difícil falar da minha mãe E ainda esse costume de falar minha mãe Cada um fala minha mãe e aí fica nossa mãe Nós te amamos muito Queríamos fazer uma surpresa e acho que deu certo Te amamos muito A gente não sabe expressar isso tanto às vezes Mas nós te amamos Eu sei que a senhora sabe Que o que a gente Que a senhora precisar A gente pode contar com a gente Eu quero dizer que Todos os dias a gente pede a Deus Para que ele cuide mais e mais da senhora Que o senhor possa estar abençoando muito Muito, muito A vida da senhora Muito obrigado Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por a senhora ser minha mãe Agradeço a Deus Porque tem cuidado da senhora E por essa senhora ser essa pessoa tão maravilhosa Tão amiga, companheira Que está sempre conosco Alguém mais quer falar? Jota, Jota Acho que a única corajosa sou eu Mas que Deus abençoe Que cuide O neto quer falar? Quer falar? Jota 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 Na verdade eu só queria orar E dar uns parabéns para a vovó Mas eu ia trazer o poema que eu fiz para a vovó Mas eu esqueci Lá em casa Mas que Deus te dê muitos anos de vida E que a senhora tenha muitos anos de vida E que Deus sempre tenha abençoado a senhora A cada dia, a cada noite Que a senhora tenha boas noites E que hoje seja um dia bem especial para a senhora E que Deus abençoe a senhora E agora é claro Está faltando as noras Como é que a senhora corajosa? Você viu lá que gritou aí, né? A melhor sogra do mundo, é isso? A dona Iliana Eu considero a senhora como uma segunda mãe Já que Deus levou a minha tão cedo E eu não tenho palavras para agradecer tudo que a senhora já fez por mim até hoje Por a senhora ter me apoiado Por a senhora me dar conselhos Por a senhora ter ajudado a gente a cuidar do Endel E eu desejo para a senhora tudo de ótimo nessa vida Tudo que eu desejo para aqui Tudo que eu desejarei para minha mãe Eu desejo para a senhora E eu já cansei de falar para a senhora Que independente do que aconteça Eu não quero perder nunca a sua amizade E que assim é como um homem E para a gente finalizar Com chave de ouro Eu quero perguntar Tem algum amigo Como um sobrinho Para finalizar este momento com chave de ouro? Me ensina o mundo E eu sei muito Dona Eliana Falar da senhora É difícil Eu acho que é chover no molhado Elogiar Falar qualquer coisa de bom Acho que é chover no molhado sim Mas assim Que a senhora continue sempre Essa pessoa maravilhosa Na real a senhora não é mais mãe É pai, né? Que é pai e mãe ao mesmo tempo Porque infelizmente, né? Ficou viúva Mas enfim A família abraça a senhora Ama muito E enfim Que a senhora continue Essa pessoa maravilhosa Sensacional que é Muito obrigado Por eu ter feito parte De uma boa parte da vida da senhora E por a senhora E por a senhora ser tão maravilhosa Tão receptiva Tão especial Parabéns Muitas felicidades Muitos anos de vida E que Deus continue abençoando E... Enfim, é isso Tudo de bom pra senhora E agora pra gente finalizar esse momento com a chave de ouro Está faltando O discurso da nossa homenageada Eliana O microfone é todo seu Eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado os filhos maravilhosos, abençoados Minha família Essa é a minha família que Deus me deu E agradeço a Deus todo dia Por isso E eles me pegaram E eles falavam Ai, fulano não vai vir Eu digo Ele vai sim Ele vai vir E foi uma hora da manhã Eles estão aqui Eu não sei saber o que estava acontecendo Mas obrigado, meus filhos Que Deus abençoe vocês E ilumine cada vez mais E que vocês possam transmitir isso para os seus filhos Que são carinhosos Amados E que Deus abençoe vocês Obrigada Mas forte essa salva de palmas Porque ela merece E... É... É... É...